Qual o próximo código do jogo? Eu ouvi um boato que vai ser uma baleia zumbi japonesa. Ela chama Bakke... Alguma coisa. Bakke alguma coisa. Mas é boato, não é certeza. Eu vi tipo data mining. Minha voaida, mano. É, e como é uma baleia gigantesca, eu imagino que é guardião, né? É o que eu penso. É uma Pelé? O que ele está sendo no corpo? Ele quer pegar mais. Mano, dura pra sempre esse menino do capeta? Alguém entendeu? Alguém compreendeu? Genos, mas isso aí. É, falam que é o melhor player do Brasil esse cara aí. Já falei, esse cara é bom mecanicamente, mas é burro que não é igual uma parede. É burro que nem uma parede. É bom. É bom. Não tem mecânica? Tudo tem. Mas o cérebro de uma ervilha. Bakke Kujira. É um yokai bem feito. Então é esse que eu ouvi falar. Tipo assim, eu ouvi no data mining assim. Me falaram aqui no chat também uma vez que talvez vai ser o último god do ano secreto. Mas tipo, não é um god meio estranho pra ser um god secreto? Eu nem conhecia essa porra, nem conhecia. Ah, roubei, roubei. Não é um problema. Isso é bizarro, eu não morro. R$3. O Moganda Lefé é meio ignorante na solo, né mano? Ela é muito safe por causa que ela tem muito CC e... E a build da Life Shield ainda, sei lá. Baleia, esqueleto, pica Sim, mano, pela foto que eu procurei É muito pica Eu queria jogar de guerreiro na sola Mas é o A, Z, né Tá, B, fechei meu item, mas Baleia, esqueleto, pica Morgana é muito idiota, cara Que porra é essa? Eu tô me sentindo um pouco sujo com esse moleque aqui, viado Tipo, no mid ela é idiota É, só que no mid Você não tá trocando Um contra um Né? Os caras não querem mesmo usar Godmito BR Botaram o skin de cangaceiro só Mano, você acha que eles ligam pra BR? Morreu Morreu Sousaninha 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 Entendi por que o meu Sousaninha não matou o Surturo Tá bom Ah, mas o meu Sousaninha me decepcionou, velho O meu Sousaninha me decepcionou Nossa, olha o Sousaninha me decepcionou O meu Sousaninha me decepcionou O meu Sousaninha me decepcionou Como vocês fariam pra arrumar essa meta de... De mago na solo Eu pensei em aumentar a defesa mágica dos Minions para não dar insta-clean, mas aí o Guardião Solo é com Deus, né? Cultura Solo é com Deus, Arte Solo é com Deus. Aí tem o mundo que você tira o poder de graça que Mago recebe. Você não sabe, cada vez que você upa de nível você ganha poder de Mago. Mas aí Mago midi é sumir também, por causa que ainda não tem como limpar. Trazer Huni que foge de volta, defesa mágica e tira poder, é isso, né? Tira poder ou tira defesa? Aí tem o mundo que você tira o Life Shield dos itens também, né? Pô, você pegou em mim, que básico longo do cacete. É uma coisa que dá saudade de item Miss, né? Porque, por exemplo, antigamente quando eu enfrentava Mago na Solo, o que eu fazia? Ou um item Miss que dá poder, ou um item que dava só poder. E eu só rushava em cima do Mago inimigo que matava ele. Hoje em dia não tem esses itens tão legais, tá ligado? Ai, que pedrada. A gente tá abrindo, né? Ele vai cair em cima do Gab. Ele vai cair em cima do Gab, eu tenho certeza. Sai de perto, sai de perto, sai de perto! Não liberta o Kraken, não? Liberta o Kraken, não? O Kraken não, o Kraken não! Uh, liberta o Kraken sim. Ai, não, 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 sai, 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 sai. Era brincadeira. Ganca ele, ganca ele, ganca ele. Caralho, que porrada! Bids, mid, ult, mid. Porra, ele me tirou do Kraken dele e ainda assim me matou, filha de uma puta. Tira a cena de poder dos caras? É, esse poder que ganha de graça é paia. Bom, quantos poder eu ganho de graça no momento? Eu tô com 30, 40, mais 20. Então, eu tenho 90 de poder. Só que, olha, tô com 130, porque eu tenho 40 de poder de graça pelo meu nível. Se pá, que então a play seria você nerfar esse poder que você ganha de graça e buffar os itens de mid? Por exemplo, o inicial de cooldown ser bem mais forte? O inicial de cooldown ele não é tão bom na solo, tá ligado? O melhor que eu gostaria de deixar o item de couraça do canho... Canhoeiro sem cooldown? Mas a couraça do canhoeiro, ele é um item que mago pode fazer também, né? Olha, eu tenho uma galera lá na esquerda. Você tem só um tiro. F. Não tem ult, isso é para me engancar, eu morri. Tá, vamos fazer o buff dele. Eu vou deixar ele limitado, seria ult mais balanceado que o guerreiro. Mas é que esse negócio aí, esse item é de suporte, tá ligado? Não se fosse um item de suporte, ia ajudar... Mudar ele, ia ajudar. A questão que mago na solo tanca demais e bate demais. Né? Reduzir a def básica dos magos. Pô, reduzir a defesa base é a forgot, hein? Eu tenho 50 de defesa mágica só por existir. Eu não tenho nenhum item de defesa mágica. 51 de defesa mágica eu tenho. Vamos analisar os itens que são 1 metro de mago só. Muito poder, sinceramente, para ser um item defensivo. Muito poder mesmo. Olha. Cadê? Um item que é bom de mago. Sei lá, 65 de poder, esse item dá. Um item de pen. Era blink, será? Eu não sei o que que faz de mago na solo, pra mim é a ex do Concedon. E da Pelé. É, me play. O que é que você recebeu no canal a primeira vez que estamos juntos? Entrando no solteio aí, meu querido. Estou falando no solteio da skin nova do meninão X-Balenky. X-Balenky. Não morre da desgraça, viado. Jesus. Ai! Jesus, velho. O que você voou no tanque do cacete, velho? Foi o Shell que deixou ele vivo tanto tempo? Jings, o Scratch. Misera. É porque eu não tenho dano. Valeu, MPlay. Tamo junto. Entrando no solteio aí. Se você mandar a exclamação Ticket Max, você compra todos os tickets que você tem possíveis de comprar. Morrer no solo é troll ou não? Hoje em dia não, né? Hoje em dia, mago solo tá mais forte do que guerreiro na solo. Blink Poseidon? What the fuck? Só um daqui, meu? Retreat! 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 Ahn... Então, gente. Enemies em right lane na real. Enemies em right lane. Attaque a gold fury. Você quer? Você quer? Você quer dar, você fala. Ah, errei minha 3. Acho que ele morrer. Mano, vai pra gold, gente. Não vem me ajudar não, ô desgreta. Tem 5 candango dando o cu na minha jungle. Ataca essa gold fury, buceta. Eu comi esse ue com arroz com arroz, mas eu não tinha follow-up. Se vocês precisam pegar isso aí, é sacanagem. Meu Deus do céu, o berreque. Ai, meu coração! Eu explodi! É, não coloquei o overlay na tela. O que é que ele me responde? Por que que tinha um uletado na minha torre? Com gun de up e sem... E sem pyro up? Alguém consegue me explicar o motivo disso? Desde quando precisa ter 20 gods, me sei a 2 pra poder jogar ranked? Voltei a jogar recentemente e não consegui puxar ranked porque só joga com 3 deuses. Não é um agulho muito antigo não, esse negócio aí de terem mudado. Mas mudaram recentemente porque o pessoal tava achando que a galera tava indo no mundo ser pra rankeada sem saber jogar com as lanes. Inclusive, uma dica que eu dou, se você quer jogar rankeada, recomendo que você jogue com pelo menos 2 gods de cada lane. 2 suportezinhos, 2 ADCzinhos, 2 assassinozinhos. Porque nem sempre você cai na lane que você quer no smite, né? Não é igual o Overwatch. O Overwatch, se eu colocar fila de tanque, eu vou cair só de tanque. Não importa o tempo da fila. Se eu colocar fila de suporte, eu vou cair suporte, não importa o que aconteça. No smite, não tem isso. No smite, você vai cair a lane que você cair. Por exemplo, os dois primeiros caras que tem mais lera do time vão cair no que eles querem. O resto dos outros 3, fila, é sorteado. Você é ranked? É. O meu AZ eu faço só na ranked. O que não está? O que não está? O que não está? Bom, apagado, vamos até um aí. Embrace the Burning Shroud. Embrace the Burning Shroud. Já, já estamos chegando na Nox. Você curte? Estamos chegando na Nox. Agora eu opo minha capa e faço uma Divine, né? Essa é a build de mago solo? Ou será que eu faço mais defesa? Eu não quero tankar tanto, né? Mago não adianta tankar tanto que não... Mano, agora eu percebi que o Considão não tem Bids contra um Suzano, viado. Ele é maluco. Mas eu vou ler a roda todo, velho. Eu vou usar eles ainda. Retreat! 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 Ah! Joguei bem! Só que os Smites jogaram mais do que eu conseguia do Dibralian, essa buceta. Aí você tá na solo? Mano, eu caio na lane... Eu caio na lane que é possível jogar com o Gunevo. Por exemplo, agora era a vez do Merlin. Vou fazer a Morgana antes do Merlin porque o Merlin solo é meme, tá ligado? Agora o Merlin mid dá pra fazer. Se eu cair em mid, eu vou jogar a sua de Merlin. Inclusive, qual que é o próximo God? Eita, tela cheia, buceta, tela cheia... O Smites não funfa direito quando você dá autotrap na tela cheia. É... Merlin e Morgana? Qual que é o próximo God? Tem algum... Mulan? Ah, é Mulan. Se eu cair solo, eu vou jogar de Mulan. Infelizmente, é Mulan solo, eu vou cair contra um mago, né? Eu tô de Morgana solo, eu tô contra um Surtur. Fiz bullying com um Surtur, coitado. Cadê do rapaz? Ah, agora eu vou cair de Mulan contra uma Morgana e vou me foder. Agora o meu Blue, filho da puta do caralho. Toma. Pegou em alguém? Coitado do Vooca. Virou essa artística. Virou essa artística. Tá uma porra, viado. Eu morro na sala é muito doente, mano. Eu realmente tinha que o tanque bato. Como eu falei, claro que eu não vou tankar tanto quanto um guerreiro full tank, né? Mas eu viro o dano nos caras. Eu quero nível 20, fechar o meu inicial. Olha, olha a minha mente. Fazer com a bomba não consigo, não posso guardar, velho. Ah, vai, F. F, F. Recurra. Não tem muito o que eu fazer, né, meu? A gente tem uma trollada forte agora. Não tem muito o que eu fazer, velho. Meu time deu trabalho muito forte nessa fight agora, velho. A ideia do gap foi boa, só que ele não cancelou a rolada dele. Esse é o motivo que eu não pego o voca na ranqueada. Quando você joga livre é uma delícia. Quando você joga sendo focado, é isso. Não tem o que você fazer. Você usa habilidades aérea, você tem que ser um god sem escape e sem imunidade. Tá essa viável na solo? Mano, dá pra fazer, tá ligado? Mas, igual, o que é o Meta Solo hoje em dia? O Meta Solo hoje em dia é Morana Lefei, Haijin, Apuk. O que você vai fazer de estar na atuação desses bonecos? Nossa, o que é dele? Tá ligado. Tá, porra. O voca sumiu com o cara. Nu, toma. Deixar meu queridão inicial. Mano, a pele tá seca, filho. Que isso, mano? Ela vem girando igual uma Beyblade, é isso. Divine. Ah, eu tenho que dropar essa bomba, velho. Para mim, é um desgraçento. Ah, eu tenho que dropar essa bomba, velho. Mano, eu tenho que dropar essa bomba, velho. Mano. Spama o Ward. Lá só tem doente. Caramba. Nossa, olha o dano da pele em cima do Gab, velho. Isso é um problema, eu acho, velho. Tipo assim, eu acho que o guardião e o guerreiro tinham que tankar muito tempo. Eles não tinham que dar dano, mas tinham que tankar muito tempo, tá ligado? Oi. Tipo assim, eu acho que o ADC de skill de ataque básico ou o mago não deveriam matar tão rápido tanque. Ou seja, King Size, Heart Seeker, Bluestone, Servador de Armas não deveriam bater tanto em Gold Tank. Eu acho que não é saudável isso. Tipo, o Gab, ele morreu insta para Pelé. Tá bom que ele não tem uma defesa física única, né? Mas ele tem quantas defesas físicas? O Gab tem quase 200 defesas físicas. A Pelé sumiu com ele. Não, ó, qual que é o meu rolê? Eu acho que o carry devia matar outros carries muito rápido. Tipo, um combo de skill do mago mata um ADC, uns 3 básicos e se mata um mago. Mas o tank não pode morrer para 6 básicos, velho. 6 básicos e o tank morre nessa porra. Parece que o meu time não dá dano, velho. Os caras batem e nada apanham. Parece que é a partida de hoje. Vamos forçar daqui atrás. Que chave do caralho, velho. Não, se for com o passador, ele morre. Ele é meio doente. E com meio doente, eu falo muito doente. Isso. Que chave do caralho. Que chave do caralho. Que chave do caralho. Fico comigo, fico comigo, fico comigo Ele morreu Ah, ele ainda não defende A pele não tem ult, viável Mas ela tem muito dano Mano, olha esse dano, veado Olha esse dano, veado Tudo bem que eu sou meu tanque Mas a questão é que ela fez isso no full tanque também E em mim tá certo ela bater isso tudo Mas ela sumiu com o Gab, velho Isso é bizarro demais, pô Ih Ele vai te brincar O que, o que? Ah, o Irix É o que é, no cap meu, no cap do Vulk No cap do Gab Se bem que lá também, né Lá tem muito no cap também O Santa triste Vamos ver como é que ele tá É, tá de boa, até 11,8 Ele só tá com uma build mais ou menos, né Ele fez o Blue Frost primeiro item Eu acho que ele fez o Toon e depois vendeu, né Não é possível que ele faça o Blue Frost primeiro item Eu tava voltado, não consigo usar meu Aegis, velho Ele vai vir mesmo? Eu falo, esse cara joga bem Mas ele é burro que nem uma parede, mano O cérebro dele é um amendoim O jungle faz o coito daquela ave e fica debaixo bastante forte É Jungle exagerado o dano do jungle dá, velho Será que tem gente aqui, mano? É bem possível, do dia que esses caras jogam meio esquisito Bom, eu acho que só pra ver Ah, by the way Esse aqui é o Raelo brasileiro, tá É uma partida maluca Em cima de partida maluca É morte, a gente não devia ter morte Esse aqui é o Raelo Ró de T-Servantes, eu falei, porra Tem um cara aqui atrás Fazer uma Aegis, vai ficar Accelerated Completed Zegra não, você falou We need wards Um dia, num dia que eu tô nervoso Já estaria pouco com essa partida Mas eu já tô bem de boas Ou de domingão, né Esse Red aqui, o nosso Valka não vai pegar Essa parada tem medo, viado A class of agony Enemy ultimate incoming You're right, Phoenix is under attack Mano, como vocês não matam um surto sozinho na backline Eu tô com quatro pessoas Como vocês não matam um surto rápido Que tá gravando fênix Pelo amor de Deus Perdemos duas fênix Como eu tava Um V4 Demoraram cinquenta minutos Pra matar um porra de um surto Behind us Jesus Cristo, véi Ele vai matar o Gab Ou não, um Gab de broeira Nós rimos, nós rimos, mas quando chega o domingo à noite, nenhum palhaço aguenta Logo concluímos que é guerreiro tanca o suficiente E não fique bravo, Chico Não é que é guerreiro tanca o suficiente É que meu time é inútil Meus carries não dão dano, pô Esse é o problema O surto, ele lutou O Silvano ficou pra trás O surto entrou tancando o fênix O meu time não matou o surto rápido Detalhe Ele entrou na ult Ele não tem como sair daquela fight Porque ele não tem escape Ali não é que tanque, tanque o suficiente A questão ali é que o meu time não dá dano Não acerta esse skill, provavelmente Se eu ver o replay, eu vou te garantir Que vai ter várias skills erradas ali Agora com 200 no jogo, já acabou Vai descer, mano Mano, se eu ver o replay, vai ter ataque básico errado Skill errada Vai ter o Susan não lutando nele Eu tenho certeza Ih, rapaz, tá me apagando a fênix aqui Olha o Gab sumindo Mano, olha o dano da pele no web Mano, aquele fire não dá pra defender não, viados Tem uns... Tem 3, 2, 1 que se dá nessa porra A minha vida, na real Ai, foi quase Eu tô muito morto Não tem como follow me vir Follow me não, velho O meu cast da minha onda Ele não deixou usar o meu edges Tá, tirou o fire do Poseidon e da Pelé Mas tem que ter 2 vivos sobre o meu time Vai pra cima dele Ou o fire de uma égua Olha, gente Ele morre muito rápido Mano, isso aí é bug, eu acho, velho É uma galera virando membro Só que notifica na tela Mas não notifica aqui no meu YouTube, velho Ah, é um Ulyah sem edges, rapazela É um Ulyah e um Poseidon sem edges Encontra um Vulcan e um Susano Temos um mundo ainda O que que é isso? Sua cachorra? Meu time tá trocando carícias aqui no chat Sua cachorra Já te chamaram de cachorra hoje? Pô, vou morrer 10 vezes, mano Sério, nunca vou morrer 10 vezes esse jogo Quem tinha morrido 10 vezes era o Poseidon e o Ulyah De blink Sua cachorra Left, left é lá, né Eu não tenho ativo, velho Sua cachorra Não tem necessidade de um espelho Quando um simples ward vai fazer Nós precisamos ward Me segue aí, bluzinho Que eu não quero ficar nada de ângulo aqui, não Tô de boas Porque eu levo uma PL Mano, a PL é que não tá mais medo daquele time É a PL, mano O bicho tá dando dano doído demais, velho Sua cachorra Tem o Santana Porque ela só recebeu de 6 meses Nós estamos juntando Desafio? Pode falar um desafio Só não vem e vem Mano, uma coisa que já está saturada é o tal do... Que é pré-tax speed Comprei Vou fazer a fonte Se você for reagrando ele, ele não vai ser vindo Ah, eu usei minha última vez e mais a minha edge, velho Filha da puta Um por um por enquanto Vira e bate Vira e bate Vira e bate Vira e bate Vamos pro Sidon Naraku Naraku Ah, só backwind não Tira a tela do Naraku Tira aí Vou colocar no Gab Esse game é muito duvido, velho O cara não tanca nada No Vulka, Vulka, Vulka Vulka tem dano Só uma está de boa Uma frente está de boa Não é mais isso aqui, velho Eu tenho invasão a edge Meu reflexo de, entre aspas, tanque Era o tá Para ficar imune Mas ali eu tinha que ficar imune é dano Não ao... Ao... Ao CC Tomei um cai quanto Do negócio? Ah tá Delícia Retreat Peri-pi-ri-pi-ri-pi-pi On my way A pierre! A pierre! A pierre! A merda. Defend right lane, deve ter esse fighting. Arise and crush them. Oh, eu tenho jogo da miséria. Vai. Nossa, o estufo passou longe. Tem um Poseidon vindo. Morreu um deles e um do nosso. Só que o deles está maior do lado do que o nosso. Queria resetar minha ult. Resetei minha ult. Um pouquinho, né? 10 segundos. Isso aqui é meio que... Isso é trap. Eu não sei por que eu compro cento, mas esse cara não vai comprar o arch. Mano, eu não tenho ativo, mano. Eu vou morrer se eu entrar aqui. Opa, porra. Bora, time! Foda-se. Mano, não, não, não. Isso aqui é progresso. Aí é sacanagem, mano. Mano, vira nele e mata ele. Um bando de inútil. Um bicho. Agora a Pelé renasceu. Mano, observe a Pelé matando nós quatro no fight. Observe, observe. Sobe, serve. Eu vou ficar até bem longe. Não, ela mamou. Ela mamou muito. Ziquei é Pelé. É que o meu ADC, que é o Naraku, eu não tô falando da pessoa. O meu ADC, que é a Izanami. E o meu mid, que é o Vulcan. Eles não estão com a sinergia boa. Enquanto um apanha, o outro bate. Vocês não ficam juntinho. O Surtu não é pra tancar. Se eu fosse o Surtu e fosse pra cima de um Vulcan e um Izanami inimiga, eu durava meio segundo. Tamo com o Fire ator dos 30. Não, não. O que é quem é? O Mmm, é o que é o Gramos. Não tem que fazer um teclado onde um simples guardo vai fazer. O Gab, o Gab sem o Ush? Não há nada legal, não. Vamos atacar a direita? Só tu nem tem anticrítico, inclusive Vamos lá, espera, espera, colocá-lo para teleportar Atáquem a direita, inimigos na direita O que é isso? O que é que é o cara que será? Mano, 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 não dá pra entender como que não leva uma fé no seu amigo Tancano, não dá pra entender muita coisa, velho, não dá pra entender como é que o meu time inteiro morre, como é que o meu Suzano ficou com 1 de vida, velho, como, 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 o meu Suzano morreu o Insta? Bom blink, só que a pele vai dar GG, não vai não? Um mid cai, o Suzano renasceu. O Gap tá safe, a não ser que a pele mate ele. É, o Suzano nasceu, mas ele morreu. Aí realmente vai ser GG. Coitado, o Gap tá refém. Os caras não mandaram GG não? Eles não davam GG enquanto o Suzano tava morto. Deu dano pra jogar igual ao louco? É, jogar igual ao louco dá certo, porque o safe do BR é muito ruim, mas... Eu dependia muito de dano do meu time, velho. Acho que eu vou jogar do lado do Vulcan, vou parar de tentar solar o vagabundo e tentar ajudar o Vulcan. Vamos dar uma ward aqui. Eles vão fazer 500, eles já perdem o jogo. Ou o Vulcan vai dar um pentakill com a ult dele. Lá ninguém tem Aegis lá. Lá não tem um Aegis. Lá não tem nenhum Aegis. Recorre, recorre. Ai meu Deus do caralho. Meu Deus do céu, velho, os caras só correm. Tampos dão 100 Aézis correndo do... Saiu horroroso. Saiu horroroso, parte 2. Aqui tá que tem uns 3G a gente aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. É, aí a Morgana, 50 minutos de partida. Caralho, o dano da Pelé. Foi normal, normal, normal. Isso aqui foi anormal, pô, essa porra aqui. Tá bom, né? Tio de jejum. Beijão.